Eu não pego carona, eu não dou carona Porque no meu carro não entra bico E se entrar, eu vou disparar Porque eu sempre fui o afer de maldito Boa! E aí, minha gangue Só vou fazer um pedido na humildade Nós chegamos aqui, tava só Como é que mudou o tempo? Tá esfriando, só que nós não podemos deixar a batalha esfriar Vou pedir um bagulho assim, ó Todo mundo, dá um passinho pra frente, mano Cola mais aqui perto do bagulho Vamos fazer aquela panelinha sinistra Pra deixar os MC com medo mesmo Vamos fazer a panelinha pros MC Mata ele, caralho É isso mesmo, certo? Valeu a atenção Vamos fazer acontecer Essa é a última da primeira fase FLP é a minha esquerda, que agora é a minha direita FLP é a minha direita, que agora é a minha esquerda Vamos que vamos, certo? Quem começa? FL que começa Joga a mão pra cima, joga, 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 joga E vem assim, vem Uou! 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 Mata ele, caralho Mata ele, hein? Eu vou aí Imagem 3, 2, 1 Eu falo Zona Leste Independente do CEP Porque eu entrego tudo que ele sempre me entregue Porque minhas rimas é boas Você fica à toa E agora você tá na caçamba Não tá na canoa Então não vai pegar a onda É nessa que você tomba FLP puxou um beijo Mas não tá de lombra Nós tá com a mente sã Nós vivem até amanhã Que matar sua pessoa Pra mim já virou divã Pode virar Vitibir eu encaixo você com o corpo no caixão E cê vê que eu tenho a ofegamização Que eu vim lá do Afeganistão É de araca ou de araca Eu te explodero em comunhão Em geral como pra cima é bom Obrigado Vê chave Vê chave Demorou, demorou, demorou Nós tá na caçamba Só que hoje cê vai pro lixo Porque o seu ataque não foi feito com capricho Nós pode tá na caçamba fazendo um bom improvisado Porque artista também é um produto valorizado É dessa forma que eu chego te mostrando Freestyle meu parceiro agora eu já vou te matando Nós tá no porta-mala Por isso que cê pegou de viagem Eu escutei Jafar e somente a mala quem trouxe a bagagem Fechou? É desse jeitão Faço de improvisação Eu já percebi que hoje cê ficou na mão Você tá no porta-mala Só que aqui cê não incomoda Cê assistiu o filme Hoje minha fúria é sobre quatro rodas Exato, certo? Só o primeiro round Vamos pro ordem de rima Barulho, quem gostou das rimas de FLP Barulho, quem gostou das rimas de D, pai Sem maldade Vamos fazer barulho nessa porra e com vontade Eu senti que o somzinho ali atrapalhou um pouco Mas vamos prestar atenção nas rimas e voltar pra um só, certo? Barulho, quem gostou das rimas de FLP Barulho, quem gostou das rimas de D, pai Levanta a mão esquerda, direita Pra trazer o cotoco Quem gostou das rimas de FLP A minha direita, por favor Pode abaixar Levanta a mão Quem gostou das rimas de D, pai A minha esquerda, por favor Pode abaixar Levanta a mão de novo Só quem gostou das rimas de FLP A minha direita, pra eu contar Temorou? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Onze, dois, três, quatorze, quinze, seis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte Vinte, 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 vinte Que que é batalha boa, grita o que? Sangue! E o melhor MC do mundo um dia foi iniciante O que vocês querem ver? Sangue! Essa força de vontade que vai te fazer gigante O que vocês querem ver? Sangue! Gol! Gol! Vai caralho! Ó, ó Isso aqui é fúria sobre roda Você vai sentindo o peso Poder ser MC na minha frente não vai sair ileso Uns aumentam a voz, outros aumentam o nível Você não aumenta nada Porque na sua rima não tem combustível Fechou o paixão? É desse jeito Eu tô subindo no gás, mas eu não faço perfeito Porque sinceramente a rima já repara Não é gás porque eu sou o fuscazo E o soco vai na sua cara Tchau! É dessa forma que eu chego entregando Na rima você sabe que agora eu tô te amassando E nada agora você tá arrumando Já que é sobre carro Hoje você vai sair pneu cantando O pneu cantando nessa pista É pra você ver Que até meu carro é um artista Entendeu? É isso que eu passo pra você Você vai entender o que é o FLP É furia sobre roda Aproveita a viagem Você não aumenta o nível Aumenta a carenagem Porque pra nós tá pouco Você pagou de louco Por isso que hoje Você vai sair no soco Aê, vai pra puta que pariu Até no lixo pode ter diamante Mas pelo fato de você Seu arrogante ainda tá com o bolso vazio Ooooooo Terceiro! 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 Terceiro ou vai, mano? Vocês concordam, mano? Vocês concordam, mano? Nós concordam, mano? Vocês concordam com o resultado, mano? São dois versos, quatro vezes Demorou? Aê, terceiro áudio Cabuloso na casa, certo? FL que começa FL que começa Quem quer batalha boa aqui do quê? Sonhe! Todos um tronça porra Aê! Aê!... É assim ó, é assim ó Pra todas as mina firmeza E pra todos os cabra da peste Onde diga, zona leste! Zona leste! Pra todas as mina firmeza E pra todos os cabra da peste Diga Zona leste! Zona leste! Não importa a cor, não importa qualquer automóvel Não importa as rima que cê faz Porque agora eu vou te demonstrar Que dependente do carro cê vai ficar pra trás Você pega a sua visão E na minha frente agora não finja Fusca azul, montana amarela Mas onde você mora é no Chevrolet cinza Chevrolet cinza, só que eu faço rima Por isso eu te bato na improvisação Não é Chevrolet, isso aqui é uma caçamba Minha rima é mil toneladas, segura a suspensão Jan, cê não tá entendendo Por isso que agora você vai parar Você pode até falar que vai me deixar pra trás Mas se eu acelero o fusca, você não vai me alcançar Não sabe a marca Não sabe nem o que tá na sua estante A diferença é quem nasceu Pra ficar na caçamba E quem nasceu pra tá no volante Cê entendeu, pai? Sem maldade Agora cê é um boroca O tipo de motorista é aquele Que não sabe nem a nave que ele toca Não sabe nem a nave que ele topa Sinceramente, então sente o aroma Ele quer ser MC de volante Com rima dos outros, cê pegou carona Tchau! Sem maldade, você sabe que agora eu já não sou estilista Só que se você quer uma rima boa Eu te entrego porque eu sou taquicista Como que eu peguei carona? Se eu tô no volante Cê é arrogante ou você é burro? Sem maldade, essa rima sua Foi através de um sussurro Paisão, eu não pego carona Eu não dou carona Porque no meu carro nem trabico E se entrar, eu vou disparar Porque eu sempre fui o hóspede maldito Você foi o hóspede maldito Só que você sabe que você não honrou o gueto Você pode ser o hóspede maldito Eu tô no volante E eu tô no toreto Só que agora sabe que eu sou mais verdadeiro Em questão de rima, eu sou mais fistaleiro Porque eu consegui chegar no espaço Mas antes dominei as ruas desse mundo inteiro Demorou? Tá ligado que agora eu te mando uma notícia Cê é o toreto, cê para do gueto Que na sua família já entrou polícia Tá bom? Vai falar que o Brian é polícia? Agora você quer discordar? Depois que ele virou a casaca pra fechar com você Mas já era tarde pra pensar Não era tarde pra pensar Porque você sabe que agora a mana rima assim nele Em vez de você julgar que ele é um polícia Eu fiz diferente, mudei a mentalidade dele Fechou o rosto, você não entende? Por isso que agora essa aqui é a improvisação Você pode julgar o cara à vontade Só que enquanto você não fazer isso Você não vai ter inspiração O barulho é certo O terceiro round foi esse O barulho é pra um só Barulho que gostou das rimas de FLP Diferentemente o barulho que gostou das rimas de depois Vai pra próxima fase O barulho foi FLP O barulho é pra próxima fase 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 O barulho é pra próxima fase